Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é um registro muito importante porque marca uma expectativa de virada na situação atual do Brasil. Mostra que os exageros cometidos por Lula podem representar sua própria perdição política, já que não se pode falar em administração até o presente momento. E mesmo em gestões anteriores do PT e de Lula, não se pode falar. O caso é o seguinte. Algumas das medidas e falações de Lula irritam não apenas seus apoiadores entre políticos e artistas. Recentemente, nós tivemos o caso de apresentadores como Luciano Huck e Miriam Leitão. Vimos também manifestação contrária de Bruno Gagliasso, que chegou a se encontrar com Lula em 2022 e declarou publicamente seu apoio ao então candidato e hoje suposto presidente. Outros atores também se manifestaram contra. Isso porque muitos se sentem ofendidos com as questões da economia e do meio ambiente, especialmente depois que Lula retirou poderes do Ministério do Meio Ambiente e desautorizou publicamente a ministra Marina Silva no que diz respeito a Petrobras. A companhia de petróleo quer explorar na foz do Rio Amazonas e isso constitui um crime tão grave quanto a usina de Belo Monte, que na gestão anterior de Lula provocou o rompimento de Marina Silva com ele. No tocante ao Supremo Tribunal Federal e, particularmente, ao ministro Alexandre de Moraes, é importante ressaltar que os ministros têm manifestado interesses próprios e alguns destes se chocam frontalmente contra as sandices do suposto presidente. Essa concepção também foi manifestada por um deputado federal por São Paulo. O que nós temos visto até o momento não é o governo se sobrepondo ao Supremo ou aos seus ministros, porém, um alinhamento temporário de interesses que a qualquer momento pode mudar de direção. Hoje, alguns ministros consideram importante manter essa relação com o suposto presidente, mas isso não significa que amanhã a coisa permaneça igual. Menciono aqui dois momentos. O primeiro deles, anote aí, ocorreu em 2016, quando os petistas acusaram Alexandre de Moraes de reprimir manifestações populares e de atuar em favor do primeiro comando da capital. Está no histórico de pesquisa do Google. É verdade que essas acusações foram feitas na época em que Moraes era secretário de Justiça de São Paulo. Mas também é verdade que os petistas apagaram esse artigo do seu site oficial. O material foi resgatado posteriormente pela revista Brasil Sem Medo e ganhou repercussão na rádio Jovem Pan. Ou seja, o PT pode falar o que bem entende sobre qualquer pessoa, inclusive sobre Alexandre de Moraes. O segundo momento é que o núcleo duro no entorno de Lula defende a extinção do Supremo e não seria interessante permitir que esse desgoverno ganhe força. Pelo contrário, interessante que fica estagnado, patinando até cair completa e definitivamente. Quem não lembra de José Dirceu em caravana pelo país, dando entrevistas, mesmo condenado, que ele ainda está até hoje, mesmo quando deveria estar atrás das grades, defendendo a extinção do STF. Dizendo alto e bom som que o Supremo não teria serventia no modelo preconizado por ele e seus partidários. Tudo isso foi dito pelo senhor José Dirceu sem qualquer pudor, sem qualquer tipo de ferir suscetibilidades do próprio Supremo. Ali existem vários ministros que foram colocados por Lula. Ali existem vários ministros que, tendo sido colocados por Lula, se mantêm fiéis ao que preconiza o boquirroto presidencial, ao que preconiza o próprio José Dirceu. Lamentável, lamentável, o caso do deputado federal Deltan Dallagnol, que foi ilegal e injustamente cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, segundo ele afirma. Posteriormente, teve sua cassação confirmada pela mesa diretora da Câmara Federal. Elementos que estavam sendo investigados pela Operação Lava Jato, que ele coordenou no âmbito do Ministério Público. E depois, o Dias Toffoli, o mesmo que votou pela soltura de Lula, condenado e preso por crime de corrupção. E agora, você vê todas essas pessoas que falam contra o Supremo, que advogam abertamente pela extinção do Supremo, fazendo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Basta ver também o caso do Roberto Jefferson. Eu aqui quero dizer que não estou fazendo nenhuma defesa do Roberto Jefferson. Eu sou um crítico dos seus métodos e não concordo com absolutamente nada do que ele diz. Mas ele disse sobre o Supremo e foi preso por causa disso. O Zé Dirceu apenas amenizou nas palavras. Mas ele disse a mesma coisa que o Roberto Jefferson. E está solto. Então, realmente, é preocupante o momento que nós vivemos no Brasil, que é um momento de total insegurança jurídica. A insegurança jurídica, minha gente, acontece quando a gente não tem a lei prevalecendo. Quando prevalece os interesses alinhados de alguns detentores do poder.